Olá galera, tudo bem? Que tal? Vamos lá, vamos aprender a fazer esse ritmo, mas claro, vamos por partes, vamos bem devagarinho até você pegar e pra você poder explorar esse ritmo numa mesa com um copo e é claro, expandir essa musicalidade também pros seus amigos e pros seus conhecidos, quem sabe, né? Vamos lá, olha só, a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai pegar o copo e bater ele na mesa, né? E depois duas palmas. Vem comigo. Legal, até aí tranquilo, né? E depois a gente vai seguindo batendo, patucando na mesa assim. Três vezes, três vezes aqui, três vezes, um, dois, três, um, dois, três. Resumindo, uma aqui, duas aqui e depois três aqui intercalando, olha só. Não vou bater tão forte aqui. E agora a gente segue indo pro final. Onde a gente vai fazer A gente vai bater uma palma, pegar o copo e bater na mesa. Essa última batida também, dessa primeira sequência, já vai ser a primeira batida da próxima sequência, porque a gente vai estar trabalhando em ritmo, né? A gente vai estar fazendo, pra gente não perder o nosso compasso aqui. Então, olha só. E é claro, agora a gente vai ir fazendo nessa sequência que eu fiz bem no início ali, né? Uma atrás da outra, assim, ó. Vamos mais devagarinho? Se você ainda encontra alguma dificuldade, volta o vídeo naquela parte, onde é que eu vou explicando, né? O passo a passo, cada sequência. E aí, é claro, você precisa desenvolver, precisa treinar pra encontrar essa coordenação pra fazer esse ritmo. Fica bem legal. Vale a pena se esforçar pra fazer ele. Fique ligado aí que numa próxima eu vou mostrar mais uma nova sequência, uma sequência mais avançada, aliás, desse mesmo ritmo que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Um beijão e até a próxima! E aí, é claro, eu vou mostrar mais uma sequência mais avançada, aliás, que eu vou mostrar mais uma sequência mais avançada.